Faltas cometidas são números do jogo 3 pelo Aimoré, duas pelo Grêmio, Martín Benítez. Lá vem o argentino no mano a mano, com a marcação do Wellington Reis. Tem outra passagem, tem jogada de líder fundo do Churim, impediu, não recebeu. Lá vem Grêmio com o Churim, avança, faz o toque, chamando a categoria de Benítez, bate para o gol, Benítez! Benítez, ela deu uma quicada perigosa, Fabian Volpi faz a defesa e a torcida aplaude. Adriano Klein no capricho sobre o gol de Breno, é tiro de meta para o Grêmio. Quase 30 e... É o que o Grêmio fez até agora, pensando no que aconteceu em 2021, acho que foi pouco. Olha a roubada, o Wesley Pacheco acelera, vem para a entrada da grande área ainda, o Wesley faz a distribuição, o Wellington bateu para o gol! Na rede, pelo lado de fora, o Wellington Reis finalizando. Vamos até 46, arrancada do Wesley Pacheco. Condição legal e o chute de o Wellington Reis. Ferreira se ouviu, para cima dele. Benítez na linha de fundo, o Churim impediu, tem cruzamento na segunda trave, o Rodrigues de cabeça para o meio, o Churim! Fabian Volpi pegou! Fica ali numa zona morta do campo, que ele tem pouco a defender e não ataca nunca. Olha o ataque. Olha o cruzamento! Gol! Para você curtir de novo, o centroavante mergulhou. Se antecipou a marcação do Gustavo Marins. Cruzamento de Rafael Soares. O Wesley Pacheco é o primeiro do Amoré. Amoré 1. Não consegue o giro e a bola fica com o Amoré. Está valendo. Fernando Henrique, é pressão do Grêmio. Grêmio no gás, buscando o empate. No talento de Martim Benítez, beleza de bola, Nicolas. Ferreira perde, tem cruzamento. Olha o toque de cabeça! Gol! Gol! É o empate tricolor! Nicolas botou na cabeça do Paraguai o livre, na risca da pequena área. É o empate tricolor! Forçou a jogada. A tentativa era com o Vila Sante ali no meio, Benítez. Vai para Fernando Henrique. Vai acreditar de fora! Boa bola com o Nicolas. Grêmio que era virado. O Grêmio busca o segundo gol no fim do jogo. O Nicolas no cruzamento. A tentativa passa pelo Diego Souza. Olha o Rodrigues. Olha o Rodrigues. Bateu para o gol! Gol! É gol de Rodrigues. Mais uma vez. Nicolas, Diego Souza traz dois marcadores. Teve tempo para dominar, botar na grama, chutar no canto. Gol do zagueiro Rodrigues. Rodrigues vira! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto